Música Ao contrário do que possam pensar, o segredo para treinar para uma maratona não está em correr muito ou correr a distância clássica dos 42 km, mas sim em ter um plano de treinos variado. Se já sabem a data da prova, peguem no calendário e dividam o tempo que falta até à corrida em blocos de 4 semanas. Aumentem gradualmente os quilómetros da primeira até à terceira semana e usem a quarta semana para recuperar. Reservem os dias da semana para aqueles treinos mais técnicos e mais curtos e usem os fins de semana para os treinos mais longos, evitando acumular mais de 50 km por semana. E também é importante medirem o vosso progresso. Corram num percurso que já conheçam e usem uma aplicação num smartphone ou num relógio com GPS. E lembrem-se que descansar faz parte do treino. Boas corridas! Tchau!